E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa, eu tô de boa galera. Hoje eu tô muito de boa porque eu tive uma decisão. Mano, eu decidi que eu quero comprar um carro, velho, no lugar do meu Onix. Eu ainda não sei se eu vou ficar com o Onix ou se eu vou vender ele. Porém, eu decidi aqui que eu preciso comprar uma caminhonete pra mim. O Onix, galera, é um carro velho guerreiro de guerra, tá ligado? Ele já fez muita coisa, já me ajudou demais. Porém, mano, ele não tá mais aguentando essa vida bandida que ele tá levando, não. O Onix tá quase quebrando no meio. Ó, vamos mostrar aqui pra vocês ver o que andou acontecendo com o Onix, sabe? A gente foi pra praia com ele e levou as motos, né? A gente levou as motos no Onix. E mano, não é que quebrou um suporte ali onde vai o engate do guincho e esse suporte foi encostado no escape por pouco. As motos não saem voando no meio da estrada? Não, eu não tô zoando. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui pra vocês verem, mano. Ó, olha isso, galera. Tá vendo essa barra de ferro? Ó, tá pra baixo, né? Ó, do outro lado, ó. Ó como que é de ferro aí, do outro lado. Isso aqui, mano, isso aqui quase saiu. Ainda bem que isso aqui, tipo, aguentou, tá ligado? Aguentou, ó. E eu senti muita necessidade, mano, de ter, tá ligado? Uma caminhonete. Porque aqui em casa a gente tem as mini motos, das gravações. A gente tem várias outras coisas que muitas horas eu preciso ter uma caminhonete. Além de que uma caminhonete é um veículo, assim, muito econômico e que, tipo assim, eu vejo que vale muito a pena você ter uma. Até porque o veículo que é no combustível, a diesel, é bem mais econômico do que os outros, que são a gasolina e a álcool. E por isso, eu tô tentando escolher uma caminhonete, mano. Vou escolher aqui uma caminhonete porque eu quero uma caminhonete e eu vou comprar ela o mais rápido possível. Você tem noção que o ônibus quebrou o suporte? E, mano, lembra que nós estávamos com medo? Na verdade, eu falou, mano, qualquer hora nós vamos ver as motos voando ali pela quiçaça porque a carretinha vai desengatar e vai dar ruim. E aí? Você viu no que deu e aí, né, velho? O que deu e aí foi que chegamos no irmão. Mas na hora que eu fui ver ali, mano, o carro tava rangindo, né, levou na oficina. Era o rabicho. O rabicho, mano. Foi Deus, mãe. Foi Deus. Foi o escape do ônibus, mano. Tá vendo? Se o ônibus fosse só o cano... E eu falamos que você deixaria só o cano. Então, ainda bem que eu não te ouvi, né, mano? Você, Eduardo? Você imagina se essas motos, a carretinha escapa? Deus me livre, meu irmão. E aí ia perder a XJ e a Horn. Nossa, XJ e a Horn tinha... Que saço, mano. Provavelmente daria um bom estrago nelas, viu? Mano, você é doido. Graças a Deus que... Graças a Deus. Deus protegeu, moleque. Deus me deu. Deus protegeu, mano. Fala aí pra mim. Me dá uma ideia da sua opinião. Eu acho que era o que faltava na tua vida, era a caminhonete. Você acha que eu preciso da caminhonete, meu? Eu acho que sim. Tá, mas qual caminhonete você acha que eu devo comprar? Ó a pergunta que você me faz. Lógico que é a Amarok V6, né? Uma Amarok V6? Lógico. Vixe Maria, mas a Amarok V6 é muito cara, Amanda. É caro, mas vai valer a pena, eu tenho certeza. Meu, eu não sei. Nossa, Amanda, aí você quebra minhas pernas, galera. Vai ficar aqui a Amarok V6, a Amarok V6. A Amarok V6 vai, galera. A Amarok V6, ou a Amarok V6, tá ligado? Ou a Amarok normal, né? Ah, eu iria de Ranger. Uma Ranger? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos ver uns vídeos ali do computador, das caminhonetes? A gente dá pra ver, assim, alguns testes, tá ligado? Teste na terra, teste no barro. E a gente vê qual que você sai melhor, né? Ranger. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. E uma Amarok V6. Será que a Amarok V6 ganha das outras mesmo? Ganha. Ganha de lavada. Não precisa ver, entendeu? Não precisa ver. Quer ir lá ver também, Jack, a caminhonete? Porque daí não leva você na caçamba. Vamos? Vamos. É aqui em cima, Jack. Vem, vem. Vem, 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 vem. Corre, corre. Vai, vai. Vai, vai. Vai que vai. Vai, gordinho. Corre. Ó, o negócio é o seguinte. Vamos pra primeira caminhonete aqui, que é a Ranger. Mano, eu acho a Ranger muito nervosa. E ela tá com uma forte concorrente ali, que eu também acho muito louca. Que é a Hilux, né? Duas caminhonetes tonas, que são muito úteis, tipo, tem muito espaço. Anda muito, é presença. E ali não ia quebrar o negócio do guincho lá das carretinhas com as motos, né? Porque, mano, eu não quero fazer outra viagem com o Onix e ver minha moto voando no meio do mato. Já pensou naqueles penhasco? Vamos ver, cai lá de cima. Gente, não dá nem pra pensar. Vamos dar play aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui nesse vídeo. Ranger tá acelerando ali na terra. Ó, passou na água. Tá, essa água aí. E o Onix passa também. Ah, como é que passa? O Onix não fica daquele jeito não, viu? Não passa. Vamos ver. E ó, lembrando aí, mandar um abraço aí pro canal da Full Power. Eles que postaram esse vídeo aqui, ó, mostrando esse comparativo, beleza? Ó, vamos ver agora, ó, agora o bicho vai pegar. Olha lá, é nas curvas, ó. Ó, na curva ali o negócio foi safe, né? É Ranger, né? Vamos ver a Hilux agora, vamos ver a Hilux agora. Nossa, já vai capotar, né? Será, velho? Olha isso, mano, mas a Ranger também é bonita, né, velho? É lindo. Ah, as duas, mano. As duas são, mas eu acho que a Ranger é mais, né? Ah, nem mais. Eu acho que a Ranger é mais bonita, é pretona, com esse negócio todo cronado. Ah, não, uma azul. É que tipo assim, é que pegaria uma azulzona. É que a Hilux, ela é mais presença, assim, sabe? É, eu também acho. É tipo, um negócio assim, mais louco, né? Uma Hilux. Que é a manete Nutella. Vamos ver aqui, ó, botou o capacete da NASA. É o Alan, Mister, piloto. Nossa, o capacete é nervoso, hein? É nervoso o capacete dele, aí, Alan. Ih, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai rolar aqui, mano, com a Hilux. Não vai repetir isso em casa, hein? Pelo amor de Deus, não repita, tá vendo, né? Olha lá, Hilux, vamos ver. Tem nem como. Está a 50 km por hora, hein? É a Ranger. A Ranger foi normal, mas agora ele vai fazer com a Hilux. Aumentou para 60. Vamos ver. Olha aí o jeito que a Hilux cambaleou legal. Mas aí as duas foi normal. As duas cambaleou. As duas cambaleou. Ó, não levantou a roda. Ainda, eu acho. Está a 70, já está mais rápido. Uma suspensão dela trabalhando, que nervoso, mano. Que massa, né, velho? Nossa, muito topo. Ó, aumentou a velocidade, hein? Agora o bicho vai pegar mais. Eita, a Hilux saiu lá. Tirou o cone. Vamos ver. Volou. Ah, meu cara foi bracinho de dinossauro também, ó. Na hora que dobra o pneu, que é a hora que capota, ó. Ó. Ai, o Lucas já deu um ponto negativo ali, ó. Nossa, velho. Ó. Estou em choque. Olha, o pneu parece que estava saindo. Nossa, parece que vai sair mesmo, né? Tipo, o Zé não vai zoar, né? Vamos ver a Ranger. Vamos ver a Rangerzona. Ó, quer ver? Ela foi mais firme, né? Não. Foi, ó. Vamos ver. Não, mesma coisa. Ela não derrubou nenhum. Foi mais firme, não levantou a roda do outro lado, Amanda. Ó aqui a roda firminha. Entendeu? É que a Hilux já tem um histórico, né, gente? Venham se convenham. Já ouvi bastante gente dizer que a Hilux capota mais fácil, coisas e tal. Bom, fazer o seguinte. Vamos para outro teste aqui? Vamos lá? Vamos ver esse aqui, mano. Vai lá. Tá ali na reta também. Essa é uma Hilux. Vamos ver como que ela vai sair. Ô, louco! Quase. Foi pouco. Dó de Han. Nossa. Nossa. A Han não dá, não dá. Ó, uma Frontier. Grudada também. Nossa, realmente a Hilux. Ó, a Maroc. Ó, a Maroc. Falta fazer drift. Só porque você falou mesmo que ela é boa. A Maroc é. Barranja. Ó, aí, ó. A Roger também ficou. Ó, fez drift. Ele jogou de traseira, mas não saiu. Nossa, você viu a Maroc. Ah, Hilux, velho. A Mitsubishi L200. A L200 também é boa. Mas é molona também. Mais molona. Vamos ver a Hilux agora na curva ali, ó. Nossa, não tem jeito. A Hilux capota não, velho. Todas ali a Hilux tá levantando, ó. É outra Hilux, né? Sim. Ó. Ó, cara. Meu Deus, mano. Ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui agora pra um teste de montanha. Né? Teste de montanha. Nossa, esses vídeos são top. Vamos ver o teste na montanha. Vamos ver aqui agora, ó. Outro vídeo da Full Power também. Os caras dominam nesses testes. E, mano, eles vão passar no barranco com a Ford Ranger e uma S10. Ó a roda de trás, empinando. Mano, eu não teria coragem de estar aí dentro, não. Eu já fiz esse aí na exposição, velho. Como que não capota, velho? Que louco, né, mano? O bagulho é pancada mesmo, né? Olha a roda que bonita. Hã? Nossa, ele vai lá embaixo, né? Se desce, a pessoa é esmagada na cabeça. Já dá um marretão na cabeça dele. Ele é louco, cara. Vamos ver aqui agora a Ranger. Ó a Ranger. Esse morro não tem jeito. Ele levanta mesmo a traseira, ó. Eu morri em lazarenta, hein, velho. Morri em lazarenta, hein? Nossa, cabejão no chão. Olha a gente que fica, velho. Nossa, que bagulho louco, né, mano? Que bagulho doido, velho. Que bagulho doido. Bom, deixa aí nos comentários pra mim qual das caminhadas aqui que vocês acharam mais maneiras. Tipo assim, a Marock V6, né? Eu fiquei na Ranger, mano. Eu tinha uma dúvida, assim, tipo, pela aparência da Hilux. Eu sou, tipo, a Hilux. Mas a Ranger, mano, é bonita tanto quanto a Hilux. É verdade. E, tipo, mano, mostrou ser um caminhada muito brabo. Então, Ranger. Ranger, beleza. Então, deixa aí nos comentários a opinião de vocês qual dessas caminhadas que vocês acharam mais legais. Eu vou estar lendo o comentário de vocês e logo, logo eu vou estar indo em alguma loja tentar escolher uma caminhada pra mim pessoalmente. E aí eu vou gravar também, beleza? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todos os dias, o meio-dia e o outro seis horas da tarde. Então fica ligado aqui no canal. Vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.